Salve, salve galerinha do canal, Matheus Palinha, tô na área mais uma vez. Galera, hoje o nosso vídeo é um vídeo muito massa, cara, que é um drible diferenciado mesmo, cara, se você fizer na sua pelada, cara, você vai ser o rei, cara, tem certeza disso aí. Galera, mas antes da gente começar, me segue no meu Instagram, o link tá na descrição, tá certo? Se inscreve no canal, deixa aquele like pesadão e compartilha com os amigos aí, beleza? Pra gente crescer mais esse canal aí, fechou? Mas, e antes da gente começar o tutorial, quero lembrar vocês aqui também do Espaço do Boleiro, a minha marca aí, o link tá na descrição aí, tá certo, pessoal, da minha marca aí. Segue lá, tem muita camiseta fera demais lá, top mesmo, tá? Tenho certeza que vocês vão gostar muito, hein, tá certo? Enviamos pra todo o Brasil aí, fechou? Então corre lá, hein, bora pro tutorial aí, é nóis. Galera, então vamos lá pro passo a passo desse drible aqui, que é muito diferenciado, muito fera mesmo, cara. Seguinte, hein, a gente faz esse drible em cinco passos, é bem massa de fazer, eu começo com a minha perna fraca, cara, tá? A bola vai estar na frente, eu vou começar com a minha perna fraca, eu vou dar uma puxadinha pra trás, e o que eu puxar, eu já bato com a direita pra bola ir pra trás, ó, então seria, ó, um, dois, entendeu? Seria isso aqui, ó, de novo. Puxou, salta, batendo, pra depois bater aqui, ó, de lado. Então seria, ó, um, dois, três. Ó, vamos de novo aqui, ó, com calma então, agora pra entender, ó. Então, um, puxou, dois, três, certo? Beleza? De novo, ó, um, dois, três, ok? Vamos de novo, ó, um, dois, três, quatro, pisa nela, puxando, e cinco, dá o corte pro lado com a perna direita. Então, ó, fez um, dois, três, quatro, cinco. Depois que você dá o três aqui, pessoal, ó, você tá assim, ó, você bate aqui, ó, três, aí você abre a perna esquerda, que passou na frente, certo, ó, e puxa e toca com a direita pra dar o corte no adversário, adversário tá na sua frente, né? Então, ó, um, dois, três, quatro, cinco. E aí saiu, beleza? Simples pra caramba, mas tem que ter muito treino, hein, pra ele ficar rápido e você conseguir fazer esse drible aí, fechou? Então se liga nos exemplos aí, hein, bora lá, hein, tamo junto. É isso aí, galera, fechamos mais um vídeo aqui do canal Matheus Palinha. Galera, treina bastante esse drible, é muito diferenciado, cara, ele é fera demais. Aprendi ele essa semana e já tô passando pra vocês aí, beleza, fechou? Então fica com Deus, um abraço e fui! Sem andar, ah, tamo junto!